Onde a gente vem de madrugada, cara? Acabou o bagulho. Só que isso eu vou te ressaltar, eu não sei o que é machismo. Pedro, 11 horas, acabou o Taguchi-mita. Eu não sei o que é de você lá, cara. Eu não sei o que é de você lá, eu não sei o que é de você. E aí ninguém, meu Deus, eu não sei o que é de você, 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 o que é de você? Eu não sei o que é de você. Eu não sei o que é de você, o que é de você, o que é de você. Passageiro, formar os três estações, além de ser proibido pelo menos, prejudica a sua saúde, como as outras passageiras. Passageiro, formar os três estações, além de ser proibido pelo menos, prejudica a sua saúde, o que é de você, 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 o que é de você. Passageiro 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 Agora tá bom jogo.